E ao lado do candidato ao governo de Mato Grosso, José Marcondes, neto do PHS Muvuca, retomando a rodada de entrevistas com os postulantes ao comando do Palácio Paiaguas. A previsão é que esse bate-papo tenha cerca de 20 minutos, com uma tolerância de 30 segundos para as considerações finais do candidato. Lembrando que você pode participar desse bate-papo, enviando seu questionamento ao nosso convidado no chat do RDTV, no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vou conversando com o nosso convidado. Bom dia, candidato, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, Thalita, bom dia aos telespectadores, àqueles que acessam o RD News, esse grupo de comunicação, e a oportunidade que está nos dando de estar falando sobre aquilo que nós pensamos em relação ao futuro do nosso Estado. Candidato, antes de começar com as perguntas do internauta, vamos à pergunta das ruas, com Maurílio João. Para o Muvuca agilizar mais a parte da saúde, a parte da educação, se eu prometi, se eu quero perguntar, se eu não vai fazer isso aí mesmo. Cumprimento das promessas de campanha, candidato. É possível fazer tudo o que o senhor tem prometido? É possível, sim, e eu tenho até uma proposta diferenciada para a população, que é a ideia do recall, é a ideia do referendo. Se em dois anos eu, o José Marcondes, o Muvuca, número 31, não corresponder com a expectativa da população, ou seja, as propostas, os compromissos que eu fizer aqui, estou fazendo aqui, nesta TV, sobre testemunho de Deus, e outras emissoras, e outros jornais, na campanha, no horário eleitoral. Se não forem cumpridas, nós vamos passar por um referendo. Custo baixo, para avaliar se realmente o Muvuca, embora apese este apelido, se realmente é coisa séria. E é coisa séria. Tanto é que eu estou propondo este referendo, para que daqui a dois anos, se eu não corresponder com as expectativas e com as promessas de campanha, no que tange o que o cidadão perguntou, saúde, educação, que é igual para todo mundo. Porque a gente vê que muita gente promete, faz programa de governo, faz promessas, faz promessas, mas há uma diferença entre o dia antecedente da eleição e o dia posterior desta eleição. Se em dois anos eu não cumpri com aquilo que eu estou afirmando, celebrando, de compromisso com a sagrada gente de Mato Grosso, vocês vão dizer, nas urnas, vocês vão dizer, através do referendo, se eu devo continuar ou não. Esta é uma proposta, aliás, inédita que eu estou fazendo. Candidato, temos outra pergunta da rua, do Elson Barbosa. Qual a visão deles sobre o casamento gay? Eu quero saber a postura deles. Elson Barbosa pergunta a opinião do senhor sobre o casamento gay. Essa aí é um tema que deve ser debatido no Congresso, no Senado. Eu tenho a alma libertária. Eu sou uma pessoa que, embora religioso, eu devo respeitar a todos. A diversidade sexual, eu devo respeitar todos aqueles que tenham outras opções. Inclusive, existem movimentos reivindicatórios para adquirir mais espaço. Enfim, eu acho que todo mundo é ser humano, todo mundo tem direito de ser feliz da maneira que quiser. Então, sobre casamento gay, sobre outros temas aí, aborto, legalização da droga. Agora, em relação à legalização da droga, eu sou pontual, eu sou contra. Só é a favor quem não conhece a lágrima de uma mãe. Uma mãe de 40, 50, 60 anos de idade, tendo que ir lá na polícia visitar seu filho em função das drogas, recebendo visita íntima. Vocês não conhecem essa dor. Quem defende isso é porque não conhece a lágrima de uma mãe. Candidato Manuel pergunta, por meio do chat, como podemos acreditar na candidatura do senhor se o jornalista Enoque Cavalcante o acusa de pedir um carro para o deputado José Riva? Manuel pergunta. Essa aí é uma falácia. Uma eleição não é par de cemitério. Existe informação, existe contra informação, existe uma série de outras coisas. Eu não pedi nada para ninguém, eu estou fazendo campanha com o meu próprio carro, eu estou pregando a minha própria prata. Quem quiser conferir, pode ir. Eu tenho um escritório lá na rua do Detran, eu tenho a minha casa, vocês vão ver que não tem carro de ninguém, é o meu próprio carro, é o meu próprio esforço, a minha própria sola de sapato. Enfim, uma campanha modesta. Não gastei nem 10 mil reais nesta campanha. E quero provar, quero mostrar que a expressão eleitoral que eu eventualmente venho a ter é a eleição, é o voto consciente daqueles que acreditam na humildade em detrimento da arrogância. Na verdade, em detrimento da mentira. E isso que ele disse é uma mentira. Ângela Oliveira, pergunta por meio do chat, gostaria que o senhor comentasse a lei proposta pelo senador Pedro Taques, que torna a corrupção crime hediondo. Lei que coloca na cadeia delitos de corrupção, ativo e passivo, apeculato, entre outros delitos. É interessante que você pergunte em relação à proposta de um outro candidato, porque causa até um efeito de propaganda para ele. Mas é importante também eu dizer que o reverso da corrupção é o corruptor. Então não bastava, Pedro Taques, você colocar a corrupção como crime hediondo. Você tinha que colocar também crime hediondo ou corruptor. E a gente está vendo nessa campanha aqui que os corruptores estão jorrando dinheiro na campanha sua. Na campanha de muitos candidatos. Não só sua, me desculpe, se eu estiver fazendo algum juízo de valor. Mas na campanha de muitos barões, muitos candidatos pelo Brasil. E muitos veículos de comunicação que defendem a moralidade a serviço da imoralidade. Então o reverso dessa proposta do senhor são os corruptores que financiam para mandar depois no governo. São eles que vão sentar na cadeira. São os financiadores que vão mandar na cadeira. São eles que vão mandar no Estado. Não é só aqueles que recebem dinheiro, não. Porque eles são refém desses grandes patrocinadores das eleições. Candidato, o Ademir comentou no blog, quando a gente posta a notícia aqui, o candidato vem ao nosso programa, ele cita a questão dos candidatos laranjas. Ele faz o seguinte, por que o senhor não deixa os ataques pessoais de lado, ligados ao Pedro Taques, e trabalha mais com propostas e as necessidades do Estado? Ademir comentou por meio do blog. Eu acho interessante, porque teve um candidato que veio aqui, Thalita, o José Roberto. Eu assisti a pergunta inteira dele, né? A entrevista. A entrevista inteira dele. Aí você, no final, perguntou para ele o que você acha de candidatos laranjas. Ou que são usados na sala. Ele nem respondeu direito, falou não, eu acho que... E aí a manchete foi José Roberto critica nanicos laranja. Então, gente, em relação a essa questão de laranja, existe também o Comitê da Maldade. O Comitê da Maldade serve para espalhar essas mentiras, esses boatos. Eu acredito que um partido se afirma na sua identidade, na sua personalidade, quando ele disputa uma eleição majoritária. Eu tenho levantado grandes temas nessa eleição. O resgate social de 160 mil pessoas que estão abaixo da linha da miséria, a recuperação dos dependentes químicos, acabar com essa farra do agronegócio que não paga imposto, enquanto nós, cidadãos, estamos pagando. Agora, vamos falar sobre laranja? Quem é o laranja nessa história? Para mim, o maior laranja dessa história, você me perdoe, você perguntou sobre o pedo táxi, eu vou ter que responder sobre ele. O maior laranja da história política do Estado, da face da terra, é o pedo táxi. Laranja é de quem? Laranja do agronegócio, do Eraimagem, do Piveta, porque são eles que vão mandar, caso ele ganhe, eles que vão mandar no Estado. Então, isso é ser laranja. Laranja é usar a esposa para receber dinheiro de agiota, que não abre, não tem coragem de abrir o sigilo bancário fiscal para poder mostrar que não deve nada. Eu abro. O meu, da minha família, até a quinta geração. Agora, e esses laranjas do agronegócio? E esses laranjas aqui, com o discurso de moralidade, vai fazer a maior imoralidade, porque vai entregar a logística do Estado, e vai entregar a máquina administrativa do Estado, para quem cometeu rombo na Cooper Lucas, para quem é condenado por trabalho escravo. Era Imagem, é condenado por trabalho escravo. Então, laranja, nesse aspecto, é quem recebe 10 bilhões, 10 milhões de reais de financiamento. Eu estou usando dinheiro do meu próprio bolso. Sou laranja do povo. Agora, tem outros que são bagaço da laranja. Candidato, Cuiabano, pergunta por meio do blog, ele pergunta porque o senhor só ataca o Pedro Tax. Eu aproveito a pergunta do Cuiabano por meio do blog, por que o senhor não tece críticas? Por exemplo, ao Lúdio Cabral, por ser continuidade do governo Silvão, que é tão criticado por várias autoridades, e também ao José Riva, por ter sido indeferido o pedido dele de candidatura? Vamos parar de falar de Pedro Tax, porque o discurso, porque o Estado, os dramas da população, são muito grandes perto de picuinhas pessoais. A questão da nossa intriga que nós tivemos é a coisa passada. Nós estamos no processo eleitoral. Vamos criticar, então, o Lúdio Cabral. O Lúdio Cabral representa o poder instalado. É o poder instalado que está aí. Então, ele é continuidade. Sim, é uma crítica que eu faço. Embora, o jornalista só sabe perguntar para mim sobre o Petax. O Riva está há 20 anos no poder, agora quer propor que vai resolver tudo. Por que não fez quando estava lá? Então, a minha crítica não é só contra o candidato Petax, Pedro de Tax. É contra todos os outros. Candidato, a gente faz esse tipo de pergunta porque a gente percebe que no horário eleitoral e na propaganda eleitoral gratuita, o senhor tem usado o espaço para atacar especialmente o Pedro Tax, não criando somente notícias via imprensa. Por isso, reforço a pergunta. Quando somos nós que fazemos a exploração, quando nós exploramos as contradições, é ataque, né? Aí, quando é ele que faz contra a gente ou contra outros, aí é só crítica, né? O cara crítico, ferrenho e tal, né? Então, assim, gente, eu acho que dois pesos, duas medidas. Eu vou fazer uma pergunta para você e para os nossos telespectadores também, lógico, claro. Numa escala de 0 a 10, quanto você acha que eu, um mero jornalista, simples jornalista, que não tem 10 mil reais para gastar na campanha, tem de influência na justiça eleitoral, que inclusive foi tirado o meu horário eleitoral? Na escala de 0 a 10, quanto você acha que eu tenho de influência? E a mesma pergunta, quantos vocês acham que o P do Taxi, numa escala de 0 a 10, tem de influência nessa mesma justiça? Não estou acusando ninguém, estou fazendo só uma pergunta. Tem um recurso retórico que... Estou fazendo sofisma. Como jornalista. Mas eu volto a perguntar para o senhor em relação à propaganda eleitoral gratuita. Por que usá-la para atacar mais o Taxi do que os outros candidatos? Você assistiu? Tem... Todas as duas, 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 duas. No YouTube, tem todas elas lá, tem cinco programas eleitorais. Eu estava fazendo uma campanha tão bonita, mostrando minhas propostas, quem eu sou, de onde eu vim. De repente, vem a coligação dele, uma manobra jurídica forrateira, perversa, maldosa, para me tirar do jogo, querendo me tirar das eleições. Então, e aí o juiz, inclusive, o doutor Pampado, eu fui lá pessoalmente, além de conversar com ele, eu protocolei um pedido, falei, não doutor, se eu for induzido a erro. E ele voltou atrás. Por quê? Porque a turma do Taxi estava querendo me tirar das eleições. Mas a doutor Ana Cristina teve uma decisão recente. das eleições, então, depois disso aí, eu falei, eu devo uma resposta para a sociedade. Por que ele me persegue tanto? Por que ele quis me tirar do jogo? Por que, desde sempre, ele fica com medo de me enfrentar no debate? Então, por que? E aí, me deu o direito de eu fazer um programa justamente para responder. Foi só um, não são todos, não. Só um. Só um. Vai ter outro sim. Vai ter outro sim, por quê? Em resposta ao direito de resposta que ele teve. Eu vou fazer isso novamente. Mas eu pretendo fazer o meu horário eleitoral um programa, que curto, mas um programa conceitual que mostre minhas propostas, quem eu sou e o que eu pretendo para o Estado. Na última decisão da Justiça Eleitoral, a doutora Ana Cristina caracterizou a propaganda do senhor como uma propaganda frívola, ou seja, desnecessária em relação aos ataques. O senhor, em algum momento, citou a questão da Ararat, falou que o Pedro Taxi mentia e citou até a questão de pedofilia. Isso seria em relação a ele? Seria em relação a outros candidatos? Por que o senhor tomou esse assunto para a sua propaganda eleitoral? Olha, a pedofilia é um dos crimes mais nojentos que existem na sociedade. É pior até do que aquilo que se chama de crime organizado. No gabinete do senador Luizio Nunes foi encontrado um dos maiores pedófilos do Brasil, um cara muito influente. Magno Malta dizia a pedofilia é desdentada, mas usa dentes de porcelana. A pedofilia tem mandato. E quando ela disse tem mandato, quando ele disse tem mandato, ela se referia às pessoas lá no Senado que estavam pegando, entrando naquela rede de pedofilia com crianças de dois anos. Mas a Fernanda... Com crianças, entendeu? Então assim, eu não, eu quero deixar bem claro, eu não falei, acusei ninguém de pedofilia. Eu falei que eu luto contra a pedofilia, quem quiser assistir o programa lá que vai ver. Eu luto contra a pedofilia e existe muito pedófilo apertando a mão de criancinha. Se alguém se alguém vestiu a carapuça é porque deve ter servido. A Fernanda perguntou por meio do chat se isso é uma afirmação eleitoreira ou se há um fundo de verdade. Olha, se eu ver todo o material que eu estou recebendo, porque tem muita gente que na época eleitoral tem vontade de falar, de expressar e de mostrar aquilo que eles têm. Então eu tenho recebido muito material sim, mas eu vou fazer uma avaliação criteriosa, jornalista que eu sou, criteriosa para ver se esse material, essas gravações, esses vídeos, se eles têm fundamento, se são reais, se não tem montagem, se não tem nada. E se eu, se houver, se eu perceber, se eu entender que aquilo lá é real, é fato, eu vou levar as autoridades policiais, que é o que o cidadão deve fazer, vou levar as autoridades competentes. Isso não é eleição, isso é uma luta contra a pedofilia. candidato Manoel pergunta por meio do chat, porque o senhor nunca citou o Riva, segundo ele, dá a impressão que até o protege. Acabei de falar sobre o Riva, acabei de responder sobre o Riva. Manoel não deve ter ouvido, não deve ter prestigiado, já poderia voltar a responder sobre a questão do Riva, o Riva está há 20 anos no poder, e agora está falando que vai resolver tudo. Então, vai resolver como, se 20 anos que já teve, e eu luto contra todos eles, todos eles já tiveram oportunidade. O de Cabral já foi vereador por 8 anos, Pedro Taque senador por 4 anos, o Riva 20 anos no poder, comandando esse estado aí, e eu nunca exerci cargo público eletivo, nunca tive oportunidade. Então, eu sou contra todas essas panelinhas políticas que estão encasteladas aí, a panelinha do Lúdio, a panelinha do Riva, a panelinha do Taques, eu sou o novo, o candidato mais novo, mas um candidato que vem se preparando e que tem condições reais de a gente levar essa eleição para o segundo turno, e testa a testa, olho no olho, nós discutimos quem realmente não tem rabo preso e possa fazer uma gestão com compromisso com o povo. Mariano de Souza pergunta por meio do chat, gostaria de saber se o senhor não se sente envergonhado de servir como laranja? Mariano pergunta. Ah, é, eu não sou laranja, eu sou laranja do povo, agora, laranja, o laranja mesmo, quem deveria ter vergonha é o Pedro Taques, que é laranja do agronegócio, é o candidato da soja, ele deveria se envergonhar de receber 4,5 milhões de reais da família Maggi, que é do Iraí Maggi, né, porque isso aí, ele mesmo disse que não tem almoço de graça. Então, laranja é o seu candidato, eu não sou laranja, eu estou fazendo a campanha modesta, estou fazendo a campanha com os meus próprios recursos, pé no chão, sola de sapato, corpo a corpo, e o dinheiro que eu estou gastando não dá sequer, sequer, para comprar uma liderança de bairro, um vereador, como essas campanhas milionárias que estão aí. faça uma comparação, quem tem rabo preso, quem recebeu milhões, eu não recebi, minha declaração está lá, estou fazendo a campanha por amor, com amor, a verdade, por amor às nossas propostas, pela minha alma libertária e pela oportunidade que nós temos de afirmar a nossa identidade e a nossa personalidade numa campanha na eleição majoritária. Candidato, faça uma pergunta da Fernanda Lima, ela pergunta que entre as suas propostas estão a construção de 141 centros de tratamento para dependentes químicos, como que o senhor promete um em cada município, como que o senhor vai executar e quanto isso vai custar? Aproveito o gancho e falo que o plano de governo do senhor tem apenas quatro páginas, como que a população pode saber exatamente como o senhor deve trabalhar todas essas propostas de campanha e garantir o cumprimento de todas elas? Ela pode ter a certeza nessas entrevistas, eu estou dando uma entrevista com um veículo de comunicação que eu reputo como sério, né, sobre o testemunho desses funcionários que estão aqui acompanhando, o testemunho de Deus, estas são as minhas propostas, meu horário eleitoral é muito curto e não dá para fazer todas elas, mas tem uma série de entrevistas, eu estou falando uma por uma das entrevistas em todas as propostas, em relação ao plano de governo, quatro laudos é um mero documento protocolar, eu já disse em outra entrevista que esses planos de governo, seja com 10, 20, 60 ou 1 milhão de páginas, muitas vezes não são cumpridas, e eu vou dar um exemplo clássico, o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, prometeu no plano de governo que iria construir o pronto-socorro de Cuiabá no primeiro ano de governo e não cumpriu, então não adianta você fazer um plano de governo com um milhão de propostas e não cumprir, então eu acho que é um documento apenas tecnocrata e que não espelha o drama real da população, e outra coisa, Mato Grosso, os problemas não são estanques, o que você escreve no papel ali, amanhã de repente muda, se a gente tiver um embargo, por exemplo, da soja, se a gente tiver, por exemplo, um problema internacional, é tudo resolvido com ferramentaria pública, coordenação estratégica, de criatividade, então é isso. Como o senhor deve construir os 141 Centros para responder a pergunta da Fernanda? É, como eu acho isso aí uma das questões mais importantes do meu plano de governo, haja visto o drama da droga que está assolando, está vinipendiando a família, ninguém discute família, ninguém discute criança, nós estamos aí, os traficantes adotando nossas crianças na porta das escolas, então, como é uma das propostas mais interessantes, de onde virar o dinheiro, eu tenho três blocos de tarefa para tirar, primeiro, a desoneração, a oneração da soja, que deixa de colocar 2,5 bilhões com bem de bola nos cofres públicos, depois de rever a questão do incentivo fiscal, depois de cobrar dos magnatas, inclusive do Vigolo, esse que financia a campanha dos outros aí, que tem uma massa de processos lá na Cefaz, na ordem de 1 bilhão e meio de reais, então, o esforço fiscal mínimo, eu coloco 5,3 bilhões de reais nos cofres públicos, para construir essas clínicas, eu não fiz ainda avaliação disso aí, mas quanto for preciso e necessário, de onde for preciso e necessário tirar, principalmente, dessa, tem que acabar com essa safadeza, esses carros de luxo para secretário, para chefete, essas mordomias que existem, esses marajás que estão no governo, eu vou cortar na pele, eu vou acabar com os cargos de confiança que não passam de cabis de emprego para cabo eleitoral, vou acabar com essa mamata aí, e eu vou tirar esse dinheiro aí e botar na saúde, na educação e construir, sim, as clínicas de recuperação de dependentes clínicos junto com as comunidades terapêuticas. Candidato, para encerrar nosso bate-papo, porque a gente estabeleceu um tempo mínimo aí, faço uma pergunta em relação à sua própria candidatura, teve um deferimento da candidatura no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que foi mantido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque o senhor não prestou contas das eleições de 2010, quando foi candidato, e de 2012, quando foi candidato. Em que situação estamos hoje, já que há um pedido indeferido de candidatura? Eu estou concorrendo, como foi a decisão monocrática, eu recorri ao Supremo, e no Supremo vai levar para o TSE, vai para o pleno do TSE, e talvez seja indeferido, eu espero que vocês não façam carnaval, o VUCA é indeferido novamente, porque eu ainda tenho outro recurso, cabe outro recurso, o que eu posso garantir e afirmar com convicção é que meu nome, meu número, estará nas urnas, é MUVUCA 31, pode votar com convicção, com certeza, naquele que é humilde. E eu encerro falando uma frase que eu e a Marina, nós conversamos lá em Brasília, lá em São Paulo, no comitê central dela, nós não devemos entregar o poder para a arrogância daqueles que querem mandar, e sim para a humildade daqueles que querem servir. Eu quero servir esse povo. Vai servir, vai ser bom para todo mundo, quando nós mostrarmos que é possível nós levarmos Mato Grosso para a prosperidade, não apenas de meia dúzia, mas de toda a população. Candidato, ainda em relação à candidatura, a candidatura do seu vice, Witter Keller, também foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Como conseguir viabilizar uma candidatura majoritária sem também o cargo de vice? Já está resolvido, já está resolvido. Em relação à prestação de contas. Pode olhar no mural lá do ITRE, já está resolvido, protocolado, meus advogados estão trabalhando. Enquanto a isso, não se preocupe, minha gente, Muvuca vai estar até o sinal. É possível reverter, então, ainda. Joana o parabeniza pela entrevista. Segundo ela, o senhor é o único a falar a verdade sobre Pedro Taques. A gente encerra essa entrevista por aqui agradecendo a sua participação na RDPV, candidato. Eu agradeço a oportunidade e quero encerrar dizendo que estou muito grato. Eu já sou um vitorioso. Independente da expressão, dependendo do nome de voto que eu tiver, eu já venci as batalhas de lutar contra os poderosos, de lutar contra meus próprios, minhas próprias assombrações. Sou vencedor. Agora, eu quero expressar isso eleitoralmente. Por isso, eu peço voto para você, meu senhor, minha senhora. Vote no 31, vote no Muvuca, vote na esperança, na verdade, vote na humildade, vote em quem não tem rabo preso. Por isso, é importante que nós levamos essa eleição para o segundo turno. tem muita coisa ainda embaixo do tapete. Portanto, vote em mim para a gente levar essa eleição para o segundo turno e lá na frente, no segundo turno, o acordo, a conversa é feita na frente do povo e lá a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Tá certo.